Oi, eu sou a Mari Coutinho, esse é o meu Instagram e se você estiver vendo pelo YouTube, esse é o meu YouTube que tem o nome Cout, mas meu nome é Mari Coutinho e eu queria começar esse vídeo, apesar do título que vocês já viram sobre a resenha desse livro, eu queria começar esse vídeo perguntando para vocês se alguém aqui já leu Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Se não, faz uma pausa aí ou anota esse nome em algum lugar, é uma narrativa bem curtinha, eu prometo para vocês, eu acho que tem 3 ou 4 páginas no máximo, dependendo do PDF que você encontrar e eu queria começar citando essa narrativa, na verdade citando não, apenas mencionando aqui, porque eu não vou conseguir ler para vocês, senão o vídeo fica muito extenso, sobre essa narrativa, porque foi justamente ao ler ela em sala de aula, na minha faculdade que eu voltei, que assim, era eu cara, era eu ali naquela narrativa, eu era aquela garotinha, quando eu simplesmente peguei esse livro aqui, que é Tempestade de Guerra, da Victoria Evil Ward, que é a minha saga favorita, é Gringa, que é da Rainha Vermelha, se você não sabe, e foi basicamente o que eu senti quando eu peguei esse livro e quando eu terminei esse livro, por isso eu não poderia deixar de falar sobre esse texto, pequeno texto e aconselho muito vocês lerem e agora eu vou tentar fazer uma resenha curta sobre Tempestade de Guerra, mas olha o livro é extremamente extenso e muita coisa acontece, mas eu vou resumir, não tem muito de fato, assim, o que eu dizer além da minha decepção, já soltando um spoiler, porque eu esperava tanto desse livro, ele foi muita coisa na verdade, mas o que aconteceu depois me deixou muito triste, eu já li esse livro três vezes, faz muito tempo que eu li, mas eu tenho aqui anotado algumas coisas e eu não queria reler de novo porque sempre que eu vou ler esse livro eu choro, eu tenho uma crise de choro e também uma confissão que eu preciso fazer é que, também baseado nesse, na felicidade clandestina que eu pedi pra vocês lerem é que com a pausa do canal, essa pausa violenta que o canal deu, foi quando, além de eu ter problemas com o editor no computador foi quando eu terminei de ler esse livro e eu simplesmente não queria gravar vídeo, eu até quis, mas ao mesmo tempo não queria, eu fiquei muito triste e até parei de ler por um tempo, porque sabe quando você se apega demais a uma história? você é trouxa, sabe quando você é trouxa e começa a idealizar um monte de coisa, se apega demais a história? foi isso que eu fiz e eu não deveria ter feito, mas quando algo se torna favorito, né, acaba acontecendo então chega de conversa, 3 minutos de introdução só pra contar pra vocês, e sim eu tô parecendo uma reina porque eu exagerei no iluminador mas vai assim mesmo, tá? vamos lá pra resenha desse livro depois do que aconteceu na prisão do rei, que tá bem aqui esse livro mais escuro e, como eu disse, à medida que a tempestade vai chegando os livros vão ficando mais escuros eu ia dar spoiler do outro, mas já tá aqui, ó, eles vão ficando mais escuros e o reino continua em crise, Norta continua em crise e daí que a Mari, ela tenta conversar com o Cal a respeito mas ele não cede, ele não quer ceder o trono porque a tia dele, a tia não, a avó dele, está apoiando ele e ele precisa manter-se firme e daí que ela fala, poxa, se você quer desse jeito eu não vou poder te apoiar porque ela é uma vermelha do lado da Guarda Escarlate e a Guarda não apoia mais esse sistema de reis e rainhas de trono alguém no trono, alguém no poder, dessa forma porque já foram muito que machucados e daí que Davison, que é como se fosse o líder vamos chamar o líder da Aliança Rebelde não, da Aliança Rebelde não, na verdade ele é líder de outro grupo ele fala que vai voltar para suas terras que é Montfort eu acho que é Montfort, é Montfort e fala, poxa, por que vocês não vêm comigo para tentar convencer os meus a se aliarem a vocês que ele tem como se fosse outro grupo além da Guarda Escarlate que quem comanda no momento a Guarda Escarlate por ali fazendo as negociações é a Farley quem lembra da Farley, eu lembro da e daí que beleza, tudo bem vamos todos, que na verdade vamos todos não vai Evangeline, Cal, Julia, eu acho e Mari, eu acho que vai outra pessoa vai a família de Mari também porque ela pede abrigo para a família e na verdade surgiu isso tudo como um plano de Evangeline, mas ela se dá mal porque o pai dela começa a empurrar ela porque o pai dela, o rei lá de Rift que é um Samus bem... pelo amor de Deus, quem leu minha fanfic sabe que eu odeio esse cara ele, poxa, não, vai você também porque você é a princesa de Rift que é um reino que a Guarda também quer acabar porque a Guarda não quer nenhum reino ali e daí que eles vão acontecem coisas em Montfort mas eles descobrem várias coisas principalmente Evangeline ela começa a se identificar com o povo que ali vive só que não dá muito spoiler além de um ataque que acaba acontecendo que na verdade Davidson fala assim se vocês querem a nossa aliança então protejam o nosso reino Cal fica indeciso, na verdade assim, meio desesperado mas ele ajuda, ele entende a situação e ele precisa muito de tropas porque Lakeland com Iris que é a esposa de Maven do outro livro ela quer revolta na verdade quer revolta não ela quer... ah, eu esqueci a palavra vingança ela quer vingança por conta da morte do pai dela que foi uma idade de vô, lançamos e ela quer vingança pela morte do pai dela o país dela que só é prateados então fogo no parquinho quer dizer, fogo no parquinho não porque ela não é uma calória e ela é água no parquinho porque ela controla os poderes dela tipo... esqueci, eu ia falar pirocidade gente mas é... ela é tipo o Aquaman, sabe? e... Norta precisa muito de tropas urgentemente saibam que Norta não é a única região assim, que... tá recolhendo tropas Iris também com outro reino lá que é... Pia de Monte se eu não me engano mas posso estar enganado porque são... é tanta sensação que aparece nesse livro que você fica... mas é outro rei que teve os filhos sequestrados e daí... é... Iris faz não, a gente tem que... é... resgatar os filhos desse rei pra Maven e Maven topa que é pra gente conseguir a aliança dele daí que por baixo dos panos Annabelle que é a avó de Cal ou mulher nojenta ela também começa a negociar com Iris sobre... a possível... troca ali que elas podem fazer na verdade Iris ainda quer vingança pelo pai, né? e Annabelle tenta tirar proveito dessa situação ela e Julia que foi um dos personagens que eu acabei mais me decepcionando ao longo da história principalmente nesse livro mas as coisas vão se decorrendo e daí outra base é escolhida pro reino de Cal é... muitas intrigas muitas mesmo Mari ainda fala pra família que tipo a... a vida dela não é ficar parada sabe? a vida dela é proteger é... o que ela acredita só que ela acaba meio que se dando mal né Mari? por um tempinho mas tudo bem ela acabou de cair então acho que o ângulo pode ter mudado um pouquinho mas já chegamos pelo menos nessa minha resenha ao final do livro é... a guerra finalmente começa Maven continua com a Iris e eles preparam os exércitos pra atacar Norta outros personagens vão aparecer também, claro tipo a Kimmero a Mari vai pedir a ajuda dela vai aparecer John que é o vidente lá e eles têm uma conversa muito séria tem momentos sério que nesse livro foram muito chocantes até porque eu amo né eu amo a história eu amo os personagens mas... ao chegar no final onde muita coisa acontece sério muita coisa acontece em meio a luta que eles vão tendo e tipo traições tem pra caramba nesse... nesse final principalmente uma é... o que me deixou mais triste justamente foi o que aconteceu no final eu não posso dar spoiler mas... acho que muita gente já sabe porque... era um dos meus personagens favoritos e eu não entendi porque a autora criou esperanças sobre ele e depois fez o que fez é... mudando totalmente o rumo da história mas... tudo bem eu não sou autora eu só não gostei não gostei tanto que eu acabei fazendo uma fanfic a respeito quem quiser pode ir lá respondendo não que seja lezerinha final feliz não eu ainda nem terminei nem sei como eu vou terminar tem um palpite mas... fogo no parquinho eu nunca escrevi tanto na minha vida tá quase um livro então quem quiser posso deixar o link mas... é isso a minha nota pra esse livro foi oito eu acho que a autora deu umas enroladas sim é... eu achei que esse era até o final ia ser o final mas... não apesar de eu não ter gostado do final eu achei que ficou muito em passe de personagem quando você acha que eles iam tomar uma decisão e no final não tomam é nada sabe? apenas outra guerra acontece mais uma guerra pra gente ter que ler e mais situações pra gente ter que desvendar mas... gostei da liberdade que outros personagens acabaram tomando e... e é isso e é isso minha nota continua sendo oito eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor e eu queria dizer que saindo dessa minha crise o vídeo já tá bem longo saindo dessa minha crise eu já comprei o... o outro que é Trono Destruído eu vou tentar ler agora nas séries tipo eu guardei tá até com fitinha aqui pra ele não sujar eu guardei eu tava esperando esse momento de eu poder conseguir me libertar desse daqui de tempestade de guerra pra poder ler Trono Destruído se eu tô muito empolgada não muito mas é aquela coisa vamos ler o final da história pra saber o que vai acontecer e é isso muito obrigada eu sei que ficou longo gente o livro é extenso o livro é muito extenso e eu queria colocar pra fora esses meus sentimentos perante ao que aconteceu e justamente dando o conselho pra vocês lembrando leiam leiam mesmo Felicidade Clandestina da Clarice Lispector eu aposto que você que é leitor você vai se identificar não importa a saga eu acho que cada um tem aquela história que a gente ama de paixão eu Harry Potter por exemplo e eu a Rainha Vermelha e a gente acaba se identificando então muito obrigada eu sei que eu tava olhando muito pra tela tem que olhar muito pra cama então obrigada mais uma vez pela paciência de terem assistido o vídeo até aqui e é isso a gente se vê no próximo um cheiro e tchau tchau